Esse grupo de alunos de escolas públicas frequentou aulas três dias por semana durante dois meses e meio no Unidep. Foi o cursinho estelar coordenado pela professora Gisele Duarte. É uma forma de prepará-los para o Enem, para esse exame que é tão importante. Tantos esperam toda a vida estudantil para chegar nesse momento, nessa fase, obter uma nota boa para ingressar em uma universidade pública ou seja ela privada. Então o objetivo foi preparar esses estudantes com exercícios, resoluções em sala, das mais variadas disciplinas, onde eles puderam rememorar alguns conteúdos que eles já tiveram e aprender novos conteúdos também. Essa foi a última aula do período de preparação para a Enem e Vestibulares. Contou com a presença dos tutores e direção do Unidep que entregaram o certificado de conclusão do cursinho. A iniciativa está aprovada pelos estudantes. Foi muito gratificante, contribuiu muito para o meu aprendizado, fazendo com que eu esteja mais confiante para prestar os vestibulares que estão vindo por aí. Os professores, eles ajudaram a gente e eles também deram um incentivo maior para a gente escolher a nossa carreira futuramente. Porque essa interação entre os alunos e os tutores foi muito boa. Os tutores acadêmicos da Unidep, voluntários do cursinho, se dizem realizados com a iniciativa. Participar do Estrelar foi uma honra, principalmente porque é a minha área, a área de redação. E ensinar para os estudantes um pouquinho do que eu sei e ver eles praticando, ver eles evoluindo a cada aula, foi muito gratificante. Nós estamos muito felizes com os resultados. É importante dizer que nós concluímos essa primeira turma, principalmente porque os nossos acadêmicos, dos nossos diversos cursos de graduação, se voluntariaram e atuaram como tutores. Então, todos os conteúdos, todas as aulas foram ministradas por acadêmicos da Unidep. Eles estão também muito entusiasmados. E a nossa ideia, sim, é continuar, é fazer desse projeto um programa permanente aqui da Unidep. Música